Música Olá, bom dia a você de casa, você é meu amigo, você é minha amiga que nos acompanha em toda a região. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Gente, a partir de agora o Sim Comunidade vamos tratar de vários assuntos interessantes. Inclusive quero mandar um alô aí para a cidade vizinha de Soretama. Atenção, Soretama, hoje nós vamos falar sobre inauguração agora para o final de semana, nesta sexta e sábado. São várias inaugurações aí no município e você vai ficar sabendo. Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo aqui o secretário de Educação, Samuel Nogueira de Almeida, e o secretário de Saúde do município, o Alexandre Marim. Vão estar conosco batendo papo, falando sobre essas inaugurações. Inclusive sobre um tema que tem sido assim muito falado no município, que é a água. Como é que está andando esse negócio da água aí? A água vai demorar ainda para chegar ao município? Tem várias obras em andamento sobre a questão da água e a gente vai bater um papo sobre isso aqui no programa. Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo o seu José Marques. Eu estive na casa do seu Zé, a filha dele mandou para a gente um zap dizendo o seguinte, Renato, olha, o meu pai é apaixonado por você, o sonho dele é te conhecer. Aí nós fizemos uma surpresa para o seu Zé. Ele chorou, foi muito legal. Tá bom? Daqui a pouquinho no Comunidades, agradecer o pessoal da Eco. Nós fizemos dia passado uma matéria reclamando da entrada do Jocafe ali, né? Aquele trevo que vai para o Jocafe e para os bairros ali de Santa Cruz, enfim. E aí a Eco, ela já fez toda a parte de recapeamento lá daqueles buracos, enfim. E a gente, nós fizemos matéria para agradecer aqui no nosso programa. Quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia. Primeiro vamos falar dos nossos aniversariantes famosos. O Ivan Lins completando 71, caramba, cara. 7.1, Ivan Lins completando. Idade Nova, cantor, compositor, o cara é fera. Canta muito. Também, está aí o Ivan Lins, está na tela. Também o Gino Vanelli completando 64 anos, cantor e compositor canadense. Show de bola, parabéns. Deus que abençoe a cada um de vocês que estão completando Idade Nova hoje. Agora vamos falar dos nossos famosos, pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa. Quero mandar um alô para a Mariana Barcelos, dois aninhos, bairro Novo Horizonte. Mariana, beijo gostoso para você. Deus que te abençoe, tá bom? Também a Andréia Alves dos Santos, 32 anos, bairro Planalto. Querido bairro Planalto, um abraço especial para vocês aí. Gente, vocês querem interagir? 9, 9, 6, 9, 2, 0, 2, 0, 2. Mande sua foto agora e interage conosco. Quero mandar um alô especial. Ah, está aniversariando? Manda para a gente aí. 9, 9, 6, 9, 2, 0, 2, 0, 2. Aniversário antes do Facebook, quem interage com o Sim Comunidade, com o Sim Comunidade 2? A Neliana Corsini, está aí na tela. Alô, Neliane, um abraço muito especial. Família Corsini, meus amigos. Também a Poliana Suave. Alô, Poliana. Olha só que óculos bacana. Que show essa foto, hein? O Igor Falcão, grande Igor, está aniversariando hoje. Também a Viviane de Melo, um abraço muito especial, Viviane. O Carlinhos Andrade, show de bola. Também o Gilberto Alves. Alô, Gilbertão, aquele alô especial. A Yara Rosa. Também a Jéssia Gomes, está aniversariando hoje. Zilma Neves. Alessandra Cristina, que está aí completando Idade Nova. Olha que pose. Também Alcedir Oliveira e Rodrigo Gusmão. Aquele alô muito especial para todos vocês que estão completando Idade Nova nesta quinta-feira. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Documentos encontrados. De repente você perdeu os seus documentos, os documentos estão aqui conosco. Eu quero pedir, inclusive, a ajuda do pessoal de casa. Se você conhece uma dessas pessoas que nós vamos falar aqui, dá um toque. Porque, olha, seus documentos estão lá na Rede Sim, lá no programa do Renato Rangel. A Jamile Cardoso Rocha é uma carteira de trabalho. Ô, Jamile, sua carteira está aqui conosco, tá? Você pode passar aqui e apanhar em horário comercial. Sempre de oito da manhã às cinco da tarde. Lucimar Silvares, RG Identidade. Atenção, Lucimar, pode passar aqui na emissora e apanhar conosco, tá bom? Então, a sua RG está aqui conosco, show de bola. Vamos, então, para o cronograma de entulhos aqui do município de Linhares. Olha, para a cidade ficar ainda mais bonita e é importante que cada um de nós da comunidade possamos estar trabalhando juntos, preste atenção. Você fica ligado aqui no cronograma e assim que for a data correta, você coloca o entulho e a prefeitura já recolhe. Aí não fica aquele monte de entulho na rua, não fica feio, né? Nesta quinta-feira, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos. Na sexta-feira, Centro, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto, tá bom? Você que está aí acompanhando o programa, fique ligado no cronograma para você não colocar o entulho antes, a cidade ficar feia e coisa e tal. Quero mandar um abraço especial para o pessoal da padaria J. Celestrine que estão sempre ligados aqui na TV Sim. Um abraço para vocês aí no bairro da Conceição. Falando em padaria, hoje logo cedinho, de manhã cedo, eu tomei café com o pessoal lá da padaria Fornalha, fica ali no bairro Movelá, e aí o Matheus Renato, acompanha o seu programa, fica direto ligado aqui no seu programa todos os dias. Aí ele falou algumas coisas, provou realmente que acompanha o programa, falou algumas coisas que nós colocamos algumas matérias que a gente colocou aqui no programa. O Matheus do Trigo, lá do bairro Movelá, da padaria Fornalha. Matheus, um abraço muito especial, obrigado pela audiência e pelo seu carinho. Vamos então para os eventos? Vamos lá. Festa da Comunidade de São João Batista. Essa festa acontece durante todo o mês até o dia 24, tá? Sempre no final de semana. Abertura de barracas, pescaria, quadrilha, dança, muita coisa legal, você não pode perder. Tá bom? Noite Forrozeira, o que é que é isso? No Recanto do Antônio Silva, no Gravatá, Estrada do Pontal. Vai ser agora no dia 18, a partir das 21h30, tá todo mundo convidado. São várias atrações. Batista Marques, Alex dos Teclados, tá aí na tela. Também, primeira cavalgada da colheita em São Sebastião de Terra Alta, nos dias 2 e 3 de julho, com entrada franca, com várias atrações. Está aí na tela, você pode interagir, vai ser muito legal, tá bom? Falando em interagir, 996-920202. Manda o seu zap aí, manda alô e tal. Para quem você quiser, a gente vai estar mandando aquele alô especial, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Já já tem Onde Está Você, a Dona Arlete Góes, que procura pela sua mãe. Já já é rapidinho, é pai e bola! Ok, de volta aqui no Sim Comunidade. Olha, Onde Está Você hoje, nós estamos aqui com a Dona Arlete Góes. Ela está procurando a mãe dela, a Dona Odete, a Dona Odete Rodrigues. Tem muitos anos que ela não vê a mãe. Aliás, ela acha que ela não conheceu, não chegou a conhecer a mãe. Foi criada pelo pai e ela precisa muito da nossa ajuda. Preste atenção nessa entrevista que eu fiz com ela. Gente, hoje no quadro Comunidades, a gente quer ajudar, tá? A Dona Arlete, ela está aqui conosco. Ela está procurando a mãe dela, não é isso, Dona Arlete? É, estou procurando a minha mãe. Estou com 47 anos e até hoje nunca conheci minha mãe. A senhora nunca teve nenhuma informação dela, somente do pai da senhora que criou a senhora, né? Só, só do meu pai. É, o nome da mãe dela, gente, pessoal de casa, você que está aí, que de repente pode nos ajudar, o nome da mãe, cadê? O nome do pai é Azuil Ribeiro, né? O pai foi quem criou. E a Dona Virgulina Ramos. Se alguém conhece a Dona Virgulina, inclusive, a senhora não tinha nem o nome dela certo, através do batistério lá da igreja, é batistério que se fala, né? É, foi lá que eu fui a percura e consegui achar o nome dela. Inclusive, gente, olha, ela foi na igreja Conceição, aqui do município de Linhares, ali no centro da cidade, e aí ela conseguiu esse documento que consta aqui o nome da mãe, né? Dona Virgulina Ramos. Então, alguém que conhece a Dona Virgulina, por favor, entre em contato aqui com o nosso programa, ou então pode ligar aqui para a Dona Arlete. 9-980-9-8842. Anote aí. 9-980-9-8842. É o telefone para entrar em contato, né, Dona Arlete? É, tem que estar com o meu esposo, o nome é o dele. O sonho da senhora é poder... Encontrar com minha mãe. É o meu sonho, encontrar com ela. A senhora gostaria de falar alguma coisa para o pessoal de casa, alguém que conhece, gente, olha, me ajuda e tal, pode ficar à vontade. É, eu peço as pessoas que estiverem me ouvindo, que me ajudem a encontrar com minha mãe, porque a gente... viver num mundo assim, assim, conhecer quem é uma mãe, né? Que eu até hoje, com 40 e poucos anos, não sei nem quem é minha mãe. Aí eu pergunto às pessoas, a pessoa fala, lá, o nome dela é Virgulina, mas Virgulina de quê? Que eu não sei. Aí eu pergunto ao meu pai, meu pai fala assim, ah, é a família dos brancos, mas como? Tanto brancos que tem, eu vou saber. É verdade. Aí eu fico sem saber, porque a gente, neste mundo, precisa ter uma mãe para conhecer uma mãe, que dela, quando eu nasci, nunca conheci minha mãe. Ok, ok. Pessoal de casa, só para esclarecer, o nome dela é Virgulina Ramos, e a gente precisa de ajudar a Dona Arlete, quem sabe encontrar a mãe dela. Ok, o nome da mãe da Arlete é Virgulina Ramos. Se você conhece a Dona Virgulina, de alguma região e tal, dá uma informação para a gente, inclusive pelo nosso telefone, 3373 2000, é o telefone aqui da emissora. Tá bom? Eu quero falar agora de comunidade, inclusive nós estivemos fazendo, nós colocamos no ar uma reclamação ali da comunidade do Jocaf, inclusive nós temos até vídeo, um vídeo do antes, de como estava a situação, olha só, olha só o que tem, o que tinha de buraco ali na entrada do Jocaf. Minha gente, olha, complicado. Isso aí, o carro pequeno agarrava, inclusive ônibus, buracão mesmo, um negócio muito triste. E aí nós fizemos a reportagem, inclusive fiz um requerimento através da Câmara Municipal, todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município, nós cobramos da Eco para que a Eco tomasse uma posição. E ontem nós estivemos lá, está tudo pavimentado, tudo bonitinho, está recapiado. Preste atenção nessa reportagem. Olá pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui na entrada do Jocaf, inclusive poucos dias atrás nós fizemos aqui uma matéria sobre uma buracada que estava aqui, estava tudo destruído, e agora nós viemos aqui para agradecer a Eco 101, que recuperou todo o trecho, inclusive a própria comunidade, várias ligações aqui para a emissora, agradecendo por a gente ter feito a matéria. Então, preste atenção, olha só como está agora, opa, como está agora, é aquela buracada que nós fizemos da última edição aqui do nosso programa, aqui na entrada do Jocaf, como está agora e como estava antes. Antes isso aqui estava tudo cheio de buraco, e você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode participar, você pode nos ajudar a fazer o programa. Renatão, de que forma? Mande seu zap com a sua denúncia aí do seu bairro, buracado, o que for, 99692-0202. Ok, está liberado o nosso zap, 99692-0202, nosso telefone aqui da emissora, 3373-2000. Eu estive na casa do seu Zé Marques, seu Zé Marques, uma figuraça, um cara fantástico, um grande amigo, o sonho dele era me conhecer. Aí a filha, a Rosângela, ligou para a gente, depois mandou zap, Renato, olha, vai lá que o meu pai é apaixonado por você. E nós fizemos o Iona TV com o seu Zé Marques, lá do bairro Movelá. Preste atenção. Alô, pessoal de casa, hoje nós estamos fazendo uma visita aqui ao seu Zé, ele mora aqui no bairro Movelá, e aí a filha dele falou assim, Renato, o seu Zé gosta muito de você, gostaria de te conhecer pessoalmente. Então vamos conhecer ele aqui pessoalmente. Alô, seu Zé, gente boa, tudo bom, amigão? Tudo jóia? Qual é o seu nome? Ailton. Ailton, Ailton, ele foi bacana com a gente pra caramba, encontrou a gente meio da rua perdido. Vamos lá que eu vou mostrar onde que é a cara do seu Zé. Eita! Cadê seu Zé? Ô, meu amigo! Vamos chegando, vamos chegando pra cá. E esse cachorro aí é brabo, seu Zé? Não morde não? Ah, pai, você não morde, eu não. Seu Zé, tudo bom com o senhor? Chega pra cá, vem pra cá. Eu quero dar um abraço no senhor. Por que o senhor está emocionado assim? Hã? Não, porque eu não esperava, né? Esperava não, a surpresa? A surpresa, pra mim é surpresa que não esperava. A filha, a filha do senhor não avisou? Ela avisou que era ontem, mas hoje ela não avisou não. Não avisou? Não avisou. Rapaz, acabou que foi uma surpresa bem bacana. Que legal a gente poder... Ele é uma pessoa muito bacana. É uma pessoa bacana, seu Zé. Ele ficou emocionado. Aí, a... Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que o senhor fala muito bem de mim. Não, mas é... Pega direto. Pega direto. O senhor acompanha direto? Acompanho direto. Acompanho direto. Ah, mas que legal. Tem um raiozinho lá, o raiozinho ali, pega na televisão... E o coro come? Aí, aí, vou pra rede, vou pra lá. E assim, não esqueça, gente, já falei, eu tenho vontade de ver ele assim. Pessoalmente, olha só que bacana, cara. Isso é muito legal. Dá um abraço aqui. Eita, seu Zé. Você não tem dinheiro que paga isso, gente. Não, eu vou dizer. Não tem dinheiro que paga o carinho das pessoas. Eu fico muito agradecido, meu Deus, eu fico muito agradecido de você comparecer aqui na minha marca. Que isso? Pra mim é um prazer. Pra mim também é um grande prazer. Essa recepção bacana. A mulher saiu, foi lá pra 15 hoje, e eu fiquei sozinho. Aí o senhor ficou sozinho? Fui sozinho. Ainda bem que ele tá aqui, né? Imagina se a gente viesse aqui e não encontrasse seu Zé. É verdade. É, seu Zé. Olha, eu quero dizer pro senhor que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família. Graças a Deus. Gente, olha, não tem dinheiro que paga um carinho das pessoas com a gente. É a coisa maravilhosa. Você foi lá, a mulher, ah, mas não falei não, mas eu vi lá na casa de dona, aquela mulher foi vizinha nossa há muito tempo, lá no final, lá de Norá. Aí eu passava, a avó de Norá. Aí eu passava pra lá, passava pra cá e não chegava aqui na casa do senhor. E eu conheci ela de muitos anos, nós conheci, conheci, eu falei, nove anos, vai reclamar. A avó de Norá é uma pessoa muito especial, é muito especial pra mim também. É verdade. Deus que abençoe o senhor. Muito agradecido. O senhor quer mandar alô pra quem? Agora o senhor manda aqui. Vamos lá, seu Zé. Eu quero dar um alô pra toda a minha família, mas pra minha filha, essa que mora do lado. Ela mora ali no Shell, a Rosângela, eu falei, minha filha, mas pra quê? Não, pai, eu falei com ele, que o senhor falou que queria ver ele, eu falei, eu queria, mas a gente fica sem jeito, né, a gente fica sem jeito, comparecendo na casa da gente. A Rosângela, a Rosângela, ela entrou em contato conosco, ó, meu pai, ele adora você. Não, E o sonho dele é conhecer você pessoalmente. Então, a gente tá fazendo, matando aqui o sonho da... Eu agradeço muito, agradeço muito. Deus que abençoe, senhor. Primeiramente a Deus, e eu sou um homem que lutei muito. Trabalhador, né? Trabalhador. Trabalhei 12 anos, só aposentei, primeiramente a Deus, e agradeço a São Rafael. Maravilha. Deus que abençoe, senhor. Trabalhei 12 anos. 12 anos na São Rafael. Alô, pessoal da São Rafael, um abraço aí. Um abraço. Gente, ó, eu na TV hoje, na casa do meu amigo aqui, o seu Zé, aqui do bairro Movelá, gente de primeira qualidade, tá amarelinha igual um... O que é que é? Amarelinha igual... Igual uma laranja? Igual um canário. Igual um canário. Tá amarelo igual um canário. Legal. Alô, seu Zé. Um abraço muito especial pro senhor aí. Seu charada, Zé. É, isso aí. É turma de Zéia, tudo gente boa, né? Um grande abraço. Que povo bom danado. Seu Zé, Deus que abençoe o senhor e a sua família. José Luiz, classificados. Quem quer vender, comprar, negociar? José Luiz chegou aqui pra fazer negócio. Vamos lá? Tem casas e carros. Opa! Vamos vender. Começando. Simbora! Vamos lá. Casa pra alugar. Vamos começar com essa casa aqui pra alugar. Opa! Ela fica no bairro Vila Isabel, não é isso? Três quartos, Copa Cozinha, banheiro, garagem. Dá uma olhada aqui, ó. Uma casa legal, hein? Uma casinha arrumadinha. Arrumadinha. 700, valor do aluguel. 700 reais. Dá uma olhada dentro aí, Renato. Menos que um salário mínimo. Isso aí. Olha, você vê aí a cozinha, toda, né, azulejada, coisa e tal. A frente da casa tem um espaço bem legal, né? Tem um espaço bom. Show de bola. 700, garagem, tranquilo. 999-22-1812. Maravilha. Quanto é isso aí? 999-22-1812. O telefone tá na tela, é só anotar, liga depois e faz negócio. Show de bola. Próxima. Vamos lá. Casa no bairro Movelá. Isso aqui não é pra alugar, isso aqui é pra vender, né? Opa! Isso aí. Pessoal quer comprar uma casa aí, fazer um bom investimento. Tranquilo, né? Casa simples, mas de repente, dá pra fazer negócio e dá pra fazer investimento, né? Isso. Três quartos, sala, cozinha, banheiro, varandinha, não, varandão. Varandão, o que é isso? Bem espaçoso, né? Inclusive, se a senhora for fazer um churrasco aí, pode chamar aí o José Luiz, que a gente vai. Pode, chama lá. Pode ficar à vontade, não tem problema não. Só um pequeno detalhe, essa galera come muito, né? Come muito. Aqui na emissora, a gente não leva o Zé, os meninos, porque é complicado. É complicado. Dá uma olhada na cara do Anderson, por exemplo. Rapaz, meu Deus. Os caras estão com o dente tudo molado lá, tudo moladinho, afiadinho os dentes. Então, 99603-2016, telefone é o que está na tela, liga e faz negócio. Vamos dar um pulo no pontal, Renato? Opa! E não é no pontal, é na primeira avenida do pontal, tá? Olha que casa legal, casa grande, né? Casa maneira, hein? Bem grande essa casa, hein? Legal. Agora aí, Zé, eles vacilaram, botaram pouca foto, né? Poucas fotos. É, só duas, ó. Isso aí. Não está mostrando legal a casa. Não tem esse negócio. Você... Ah, opa! Não, apareceu. Não, apareceu, apareceu. Apareceu. Vamos lá. O Zezinho fica só olhando. É, eu tenho mais fotos aqui. Essa é a sala, olha o banheiro. Ô, meu Deus. O apresentador não olhou direito o negócio aí, ó. Pois é. Ah, está vendo como é que é? O produtor fica só olhando lá, ele não olhou o script. Não olhou. Não olhou. Vamos lá. Olha só. Que quartão, bicho. Com suíte, cheio de espanampampan. O que é isso? Os espaços são bem amplos, né? Show de bola. 260 mil essa casa. Opa! Mas é uma casinha arrumada, né? Legal. 999-07-4892. Ela também está no local estratégico também, né? Não, está na primeira avenida. Primeira avenida ali, é onde tudo acontece. É o ponte. É onde tudo acontece. Tem esse negócio. Agora, de casas para carros. Vamos lá. Vamos mostrar esse Uno aqui, ó. Esse Uno é 99, completinho. Completinho. E está bonito, hein? Olha a lataria, está brilhando, cara. Está bem... Todo alinhadinho, não é isso? Rodinha, cheio de espanampampan. Isso aí. Legal, legal, legal. Então, esse Uno é 99, completo. Vende ou troca. Ok. Telefone, está na tela? 999-08-14-32. Olha o acabamento interno. E por dentro ele está inteirinho também. Você viu que o cara foi esperto. Olha, tirou foto do motor, olha. Bem explicadinho, tudo legal. Até o step está, né? Está, está legal. Dá para rodar ainda. Dá para rodar até a barra. Dá para tirar o caboclo lá. Leva até a borracha. Não tem esse negócio, né? Mas está inteirinho mesmo o Uno Quatro Portas aí. Show de bola. E vamos fechar com esse Celtinha branquinho, 2001, que já aparece. 2001, olha só que carrinho, show, Zé. Está inteirinho. E é econômico, né? É econômico. As peças são, assim, mais barato para você fazer a reposição. Olha o pneu. Filhozinho inteiro. Detalhe do pneu, coisa de tal. Rodinha e tal, né? Rodinha, cheio do... Getty, getty. Olha só o painel ali, Zé. Tem até um... Um DVD. DVDzinho, né? O que é isso, rapaz? Falou, está na tela. Vamos lá. 9500. 9500... Mas tem choro, viu, Zé? Tem, claro que tem. Tem aquele choro. Tem sempre, né? 9992... 9992-4819. Ainda bem que o telefone está na tela, né? Ok. Show de bola. Meu amigo José Luiz... Zé, brigadão pela sua participação. O José Luiz é um dos caras que mais trabalha aqui. Ele trabalha na segunda e na quinta. O salário é o mesmo do meu. Então, não tem problema. Segunda-feira de volta. Até lá. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com os meninos aqui. Eu tenho na ordem aqui o Alexandre Marim, que é secretário de Saúde do município de Soretama e o Samuel Nogueira, que inclusive é meu cunhado, né? Que é secretário de Educação, grande cunhadão, que está aqui marcando presença hoje. Eu quero, antes de bater um papo com os meninos, quero pedir permissão a vocês para mandar alô para a galera que está aí acompanhando o programa. A dona Domingas e o seu Bino, eu estive lá no bairro Planalto, estava cheirando naquele bar, bicho. Eu acho que eles estavam fritando lá um salgadinho. Meu Deus! Estava muito cheiroso. Um abraço especial para a dona Domingas que está aí acompanhando o programa e o seu Bino, gente de primeira qualidade lá do bairro Planalto 2. O Natan, lá da Panificadora Intermassa. Renatão, acompanhe sempre o seu programa, manda alô para mim. Então vamos mandar alô para o Natan, um abraço em Natan, Panificadora Intermassa no bairro Interlagos. O Renatão Milxará, lá do bairro Araçá, está lá do lado da tela, TV está no Sim Comunidade e curtindo aí o nosso programa, um abraço especial o Renatão lá do bairro Araçá. A Sônia do bairro Interlagos, olha só que foto bacana, um óculos, coisa e tal, linda, linda, linda a Sônia do bairro Interlagos. A Rose do bairro Linhares 5, alô Rose, show de bola, obrigado pela sua audiência. A Mariana Dias, bairro Novo Horizonte, olha só que gatona. E também o Ronildo, Fazenda Três Lagoas. Alô Ronildo, obrigado pela audiência. Também ligado lá na TV Sim, está vendo? Está lá a TV Sim de fundo. O Ronildo está lá ligado. A Amanda Batista, alô Amandinha, um beijo. A Karine do bairro Gil Paranã e também o Gabriel, está lá curtindo o programa. Grande, grande Gabriel. Beijão para você aí, rapaz, grande garoto. Bom, vamos nessa. Gente, olha, hoje os meninos estão aqui, nosso secretário de saúde aqui da cidade vizinha de Soretama, que é o Alexandre Marim, porque tem inauguração do ESF. Antigamente era PSF, agora é ESF. O que significa ESF? Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Saúde da Família. Isso significa o seguinte, que antes da pessoa adoecer, ele vai passar lá pelo ESF. Isso. É a prevenção. Isso, é promoção e prevenção de saúde. O ESF, são as unidades de saúde, ela tem esse propósito. É manter a saúde, é proporcionar a saúde. A pessoa chegou passando mal, é interessante saber que é procurar o PA, pronto-socorro, pronto-atendimento do município. Quer dizer, houve algum imprevisto? Isso. Pronto-atendimento, pronto-atendimento, pronto-socorro. Agora, quando é para fazer uma vacinação, qualquer tipo de acompanhamento? Vacinação, promoção de saúde, perdia, hipertenso, diabetes, gestação. Ah, eu quero aferir, eu quero aferir aqui a minha pressão. ESF, isso aí. ESF que... Isso, na Estratégia de Saúde da Família. Na Estratégia de Saúde da Família. Isso, promoção e prevenção de saúde. Agora, quebrou um braço. Teve algum... Pronto-socorro. 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 Que é o... Pronto-socorro do município. O pronto-socorro do município. Isso. Falando da inauguração, tem foto aí? Tem foto do ESF? Olha lá. Isso. Rapaz, olha que legal, bicho. É uma unidade que vai ficar muito bonita. Essa unidade, ela vai atender que comunidade lá no... Do Dalvo Loreiro. Dalvo Loreiro. Dalvo Loreiro. Comunidade do Dalvo Loreiro. Almança, um rock ali. Aquela região ali. Região ali. Olha só que show. A nossa micro-área lá. As instalações por dentro. Já está tudo mobiliadinho. Aquilo ali é... Consultório odontológico. Consultório odontológico. Isso. A gente está equipando. Então, por exemplo, dá uma segurada. Volta ali no consultório. Para quem, por exemplo, vai fazer o tratamento, para quem vai fazer o tratamento de dente e tal, é preventivo. Então, o consultório está ali para atender. Isso. O nosso intuito é contratar o profissional. Show. A gente está equipando as salas, equipou toda a unidade PSF. Olha aí, olha aí. E, posteriormente, a tendência é de contratar esse profissional também para estar de serviço à comunidade. Show de bola. Boa, 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 boa. É muito interessante. Está muito bonito o local. E ficou bacana. Ficou, ficou. Ficou no local estratégico para atender aquela comunidade ali. O detalhe é o seguinte. Traz para a gente aqui. O detalhe é o seguinte. Promover saúde e fazer essa questão da prevenção é tudo, gente. A gente tem que prevenir antes de adoecer. Porque depois que adoece, fica muito mais caro. Prejuízo para a empresa, que o cara tem que faltar muitas vezes no trabalho. Prejuízo para o município, que às vezes tem que gastar muito com determinado tipo de problema de saúde. Então, se a gente prevenir, fica tudo mais fácil. O médico vai atender e tal. E é importante que você faça essa prevenção vacinando a molecada. Isso aí. E atenção, quem é diabético, hipertença e tal, fazer o acompanhamento. Vai lá. É para vocês. Vocês têm que utilizar isso. Médicos todos os dias na unidade, tá? Todos os dias. Todos os dias, doutor Robson. Segunda a sexta-feira? Isso aí. O doutor Robson que está lá? O doutor Robson. Meu amigo. Doutor Robson, um abraço muito especial. Um dos caras mais fantásticos que eu conheço. Ele tem um carinho, doutor Robson, com os pacientes. Já me ajudou várias vezes. Às vezes eu preciso de ajuda. Às vezes chega uma pessoa com problema de saúde. Aí ele liga para mim. Renato, manda esse cara para cá que eu vou fazer a consulta. Pode lembrar também, Renato, que tem o do Chumbado também. Opa. Sábado. No sábado tem o do Chumbado também. O Chumbado, inauguração também do Chumbado. Ah, então são dois? São dois. Construção do Dalvo Loureiro e reforma do Chumbado. E reforma do Chumbado. Estamos construindo também do Juncado. Do Juncado também. Que próximos dias a gente vai fazer a inauguração também. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Corta toda aí. É importante salientar alguma informação, alguma coisa que é importante para as pessoas que às vezes se utilizam desse serviço. De segunda a sexta-feira, qual o horário? É de sete às cinco da tarde. De sete da manhã às cinco da tarde. Isso. Aí lembrando que nessa equipe tem todo um programa que eles seguem. Às vezes o paciente, o usuário do serviço não encontra com o médico na unidade que pode ser que ele está fazendo o serviço domiciliar. Então é importante... É aquele atendimento que vai em casa. Isso. Ele acompanha também o devido em casa também. E esse trabalho é excelente. Mas a enfermeira sempre está na unidade. Maravilha. Acompanhando. Samuel Nogueira. Vamos passar para o Samuel agora o microfone aqui que eu quero bater um papo com o Samuca. Samuel, ele é secretário de educação, faz um trabalho fantástico no município de Soretama. Aliás, eu quero dar os parabéns para vocês sobre a questão do EJA. EJA faz um... Olha, é muito bacana. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no município de Ineais. A gente tem batido, sabe? Porque muitas pessoas querem aprender a ler, muitas vezes, a Bíblia. E não tem oportunidade. E eu acho esse trabalho que vocês fazem do EJA, da EJA, lá no município de Soretama, fantástico. Eu acho que o município de Ineais tinha que investir nisso. Eu sempre tenho falado, no governo passado nós fizemos um trabalho legal, eu procurava a secretária, pedia ajuda, ela mandava as professoras para o interior, a gente organizava tudo lá, fazia um mutirão. Nós fizemos muito disso. Fizemos em Perópolis, fizemos em vários locais e foi muito legal. Deu um resultado bacana. Mas agora está tudo parado e, infelizmente, a gente não atende mais essas pessoas que precisam aprender a ler e escrever. Aliás, o município de Ineais está, a situação está difícil nessa questão aí. Samuel, eu gostaria de falar sobre algumas inaugurações. Tem uma escola que vai ser inaugurada? Onde é que é essa escola? Pode colocar na tela a escola? Onde é que vai ser essa escola? Olha só que bacaninha aí, a molecada vai estar... Essa escola, fala para a gente, Samuel. Renato, bom dia, né? Bom dia. É um prazer enorme estar participando aqui do programa. Maravilha. Eu quero, assim, sou seu fã pela maneira que você faz jornalismo há mais de 20 anos. Aquele jornalismo que mostra realmente a verdade, do jeito que tem que ser pregado. E, realmente, é isso que nós temos que ver. Estava comentando aqui nos bastidores com o Alexandre e com o Frank, que está com a gente aqui, que é da imprensa, a qualidade do seu trabalho. Obrigado. Você mostrando antes lá os buracos e tudo, e depois mostrando depois. É isso que nós precisamos. Muitas vezes a imprensa vai lá no município, olha lá... Esses dias eu estava olhando o bairro de Salvador, em Soletano, Renato, quem conhece. Mas aquilo era um... Você mesmo acompanhou lá. A gente não tinha nem como entrar lá, nem a pé. E hoje, graças a Deus, nós estamos vendo lá dentro. Apimentado, muito legal. Vamos falar da escola. Aquela escola que está passando ali é uma das escolas que foi reformada. Nós estaremos inaugurando ela no sábado, agora, lá no Chumbado. Opa, legal. Junto da escola. Olha só. Aquela ali é a pré-escola municipal, Girasol. Girasol. Girasol, pode ver. Fica onde, São Paulo? Fica no Chumbado. No Chumbado. No Chumbado. Do lado da escola, não sei se tem as fotos ali, tem a quadra também. Renato. Nós recuperamos a quadra. Olha a quadra aí. Olha a quadra aí. Fizemos uma programação com as crianças. Pode ver que a quadra está novinha. Sabemos que a criança, além de estudar, ela tem que se divertir. Fazer esporte. Ela tem que se socializar. Tem que fazer esporte. Aquilo ali foi uma interação que vocês fizeram com a molecada? Sim, sim. Nós fazemos todas as escolas, todos os meses, nós fazemos essa interação. Ah, que legal. Colocamos pula-pula, pipoca, algodão doce. Aí a molecada faz a parra. A criança tem que ter o prazer de ir para a escola, Renato. Tem que ter o prazer de ir para a escola. Bacana, bacana. Boa ideia. Precisa sim. Boa ideia. Então nós estaremos inaugurando a creche, a geração, estaremos inaugurando a escola e estaremos inaugurando também, como o Alexandre falou, no sábado, o pronto atendimento do Chumbado. Do Chumbado. Então tá. Certo. E no outro sábado, Renato, hoje, só assim, aproveitando o programa, nós temos cerca de 10 mil alunos no município. Caramba. Só na rede municipal são quase 6 mil. Certo. Graças a Deus, 80% das escolas nos reformamos. Além disso, nós já construímos uma escola e temos duas. Uma no Rodrigues e outra no bairro Salvador, onde era aquela lama que nós já estamos construindo também e a intenção nossa é estar entregando até o final do ano. Bacana. Hoje, Renato, nós atendemos todas as crianças de 4 anos acima. Inclusive, eu quero destacar o EJA. Eu não sei porquê, porque infelizmente o governo federal não repassa o recurso da maneira devida e os municípios, eles têm dificuldade em estar fazendo isso. O secretário, o prefeito, tem que ser um sábado. Mas, de qualquer forma, vocês lá em Soretamo, mesmo que o governo federal não tenha repassado, vocês estão fazendo um trabalho bem bacana. Renato, hoje nós conseguimos atender 5 mil alunos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. Poxa, que legal. 5 mil alunos. Você conheceu a dona Isna. Sabe quantos anos a dona Isna tem? Hoje? 110. 110 anos. 110 anos. Com 100 anos, ela entrou na escola e aprendeu a ler. Você é fã, que ela é na sua igreja. Olha, isso daqui, gente, é um trabalho que, para mim, eu acho assim, a escola reformou, papapá, muito legal. Mas esse trabalho de a pessoa aprender a ler com 50, com 70, gente, é uma coisa fantástica. Não tem... Às vezes a pessoa quer ler a Bíblia, não tem como ler, porque não sabe ler. Samuca, nós temos um problema, tá? Nós temos um problema da água no município de Soretama. Aliás, as pessoas reclamam e tal. Como é que está essa questão da água? Inclusive, tem até um vídeo, parece que de equipamentos que estão chegando já para a captação da água para o município. Como é que está andando aí, Samuel? Graças a Deus, Renato. Está lá, está lá. Olha só o vídeo. Uma carreta. São várias obras, são várias escolas, é campo de futebol, é tudo. Mas eu falo que hoje, realmente, não dá para falar isso sem falar da água. E graças a Deus... O que é isso aí, cara? Isso aí? Que três, olha. Isso aí é a balsa, né? A balsa vai ser colocada... É uma balsa? Isso. Aí ela fica dentro da água? A balsa fica dentro da água. E aí? O motor é acoplado nessa balsa. Então isso aí já está pronta, a rede elétrica já está pronta. Caramba, cara. A água já está ali, ali na pior nativa. Então, assim, dentro de no máximo 15 dias... Olha lá, imagens da Lagoa. Olha lá, está mostrando ali. Imagens da Lagoa. Imagens da Lagoa. A balsa está ali perto da balsa. Ali a balsa, que estava em cima da carreta. E essa balsa, inclusive, já está dentro da água? Já está hoje. Eles estão terminando de colocar, o motor está... Caramba, cara. Foi acoplado, está aquele espaço ali no meio da balsa. Onde se coloca o motor? Mas é um motor bem grande, cara. Enorme, enorme, Renato. Você pode ver ali o tamanho. É porque é muita água também, né? É muita água, né? É muita água. Eu falo assim, se a água da Lagoa acabar, Jesus está na hora de voltar. Porque, sinceramente, a gente não acreditava, né? Nós estamos passando um período de seco no estado de expedição muito grande. Mas, graças a Deus, hoje eu posso dizer que, num espaço curto, nós teremos a água nas nossas casas. Nas torneiras. Porque, realmente, não tem como, Renato. Como eu cria a sua pescola sem água, como eu cria sem água, não tem jeito. E, graças a Deus, não é fácil... O município de Linhares, o município de Soretama e tantos outros municípios da região norte têm sofrido muito com essa questão da água. Mas, infelizmente, o que está acontecendo em Brasília, os municípios pagam muito caro. Muito caro. Todos os municípios estão passando hoje por uma... Essa confusão de entra presidente, sai presidente, as verbas não vem, falam tudo. Não, não está parada. Inclusive, o terno da obra agora... Olha só, olha só. Que isso, cara. O prefeito está fazendo com recurso próprio, porque, realmente, se for superar Brasília, não teria jeito. Entendeu? E, graças a Deus, Renato, nós teremos água aí. Eu acredito que até o final do mês. Estou acreditando que até o final do mês esse problema da água estará resolvido. Então, assim, eu fico muito feliz. Porque, realmente, está sendo difícil até administrar as escolas sem água. Está difícil. É desumano, realmente. Maravilha. Mas, graças a Deus. Traz para mim aqui... Eu toquei nesse assunto da água, Samuel, porque a gente vê a aflição da população. A gente sabe que o município tem sofrido com uma seca muito forte. O município de Linhares também não é diferente. Hoje, a captação da nossa água fica num local muito ruim. O Rio Pequeno está tudo cheio de algas, de sujeira, de lama, inclusive de cocô. Infelizmente, a gente está retirando água dali para os nossos amigos, para nós bebermos. E o município de Sonetama não é diferente. Então, a gente está torcendo. Até porque eu tenho família lá. O Samuel, eu falei agora há pouco que o Samuel é meu cunhado. O meu sogro, a família da minha esposa mora lá. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade vizinha. E a gente está torcendo para isso. Parabéns pelas inaugurações. Nesta sexta, tem inauguração do PA. Do PA, não. Não, do PSF. Do ESF. ESF. A 19h30. A 19h30 vai ser aonde? Lá no Dalvo Loureiro. Dalvo Loureiro. E no sabadão, Samuca? Fala para nós aí, Samuel. No sábado, serão três inaugurações. A escola, o Gerasol que mostrou ali. A quadra, que é do lado da escola. E onde vai ser a festa. E o PSF do Chumbado. Do Chumbado. E estará conosco lá, Renato. Romarim e seu teclado. Aquela festa vai ser realmente uma festa. Show de bola. Galera de casa, um grande abraço a todos. Quero agradecer a vocês pela participação aqui no nosso programa. Atenção, Soretama. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que essa água chegue bem rapidinha aí. Inclusive, parabéns ao prefeito aí. Que a gente sabe do esforço que tem feito aí para resolver esse problema. Um grande abraço a todos. Nesta sexta, de volta a partir das 10h45, tem Talentos da Terra ao vivo aqui pela TV Sim. Grande abraço. Tchau, pessoal.